Estamos aqui em Itaquera, hoje decisão Copa do Brasil, um só vai passar para a final ou Corinthians ou Juventude, mas também vamos mostrar todos os bastidores do que? Da chegada de Memphis Depay, daqui a pouco ele vai passar por este corredor e a gente vai mostrar tudo com parceria com a Betano, bora, vem comigo porque isso aqui tá muito legal, vem! Você viu que o homem entrou na Estileira, tá concentradão ali, do lado do Fabinho Soldado e do presidente Augusto Melo, a jaqueta do homem, o penteado tá um dia, e a galera já tá gritando Olelê, olalá, Depay vem aí e o bicho vai pegar, vamos para a apresentação, bora! Festa bonita na apresentação dele, vou dizer uma coisa para vocês, ó, volta aqui! O Depay tava muito emocionado, muito emocionado, olha o ambiente, olha o ambiente! Começou o jogo, hein, ó, a galera tá gritando aqui, ó, se liga, a pessoa tá na festa ali, ó, isso aí! E a bola vai rolar, a gente vai mostrar todos os detalhes, ó, a gente vai ficar pertinho aqui, ó, olha o nosso camarote aqui, ó, só vocês ficam aqui comigo nesses bastidores de Corinthians e Juventude. A gente quer que passe, hein? Vamos ver, vamos ver! Falta, hein? O Garro pega bem na bola, hein? Já vou logo avisando! E esse maluco! Olha lá, ó, o Romero tá sem acreditar, ele tá pedindo pênalti, na verdade, o Corinthians tá em cima! O jogo tá bom, o Corinthians tá atacando e o homem tá vendo tudo lá de cima, eu tô vendo daqui, ó, quer ver, ó, dá uma olhada lá, ó, ele tá de olho, hein? Olha lá, ó, ó, velho! Olha lá, o Rojo Piel, oayo tá lá no start de bola e o André por isso que eu sobrevendo aqui ao início. Pelo a pé, pelo a pé. Gol do Juventude. Dois minutos depois, o Juventude já empatou. A atmosfera vira outra. Um a um. Ele vai olhar o bar, uma possível falta. E agora vamos ver pra começar a decisão da arbitragem. Se não validar o gol, a Arena vai explodir de novo. Vamos ver, vamos ver a decisão dele. O Colón mostra falta, amigo. Valeu, ó. E o Juventude, o Juventude, o Juventude. Não validou o gol. É que não se fosse o gol agora. É, gol do Juventude, meus amigos. Agora sim sai um empate. Mais um balde de água fria do torcedor. Será que vai marcar mais alguma coisa? É uma reclamação do jogador de Corinthians e tal. Vamos ver, mas assim, ó. De novo, o Corinthians segue o gol. Olha lá, ele vai de novo no VAR, hein. Vai ver o lance pra ver se anula ou se confirma o gol do Juventude. Já é o segundo lance de gol do Juventude que ele... Vai lá, olha no balde. Confirmou o gol, hein. Confirmado o gol do Juventude. Foi um lance. Foi um lance. Pra mim... Confirmado o gol do Juventude. Ele não deu falta ali em cima do Fagner. Agora tá 1x1. Agora tá 1x1. Passou muito perto. Muito perto. Isso aqui, ó. Enquanto a bola não rola, eu quero dizer pra vocês que a Betano é a melhor plataforma pra você fazer as suas apostas com responsabilidade só pra maiores de 18 anos, hein. Entra lá, ó. QR Code pra vocês aqui. Tem também o link na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro acesso. Aí no seu primeiro depósito você pode ganhar bônus de até mil reais. Vem pra Betano e, ó, Copa Betano do Brasil, o bicho tá pegando, o segundo tempo vai rolar agora. Eu quero ver o bicho pegar. Vem! Ó, olha a cor do uniforme do goleiro. Você vê que ele tá trabalhando mesmo. É o cara que mais tá trabalhando no Juventude. Ó, olha a cor dele, ó. A cor do uniforme. Uniforme verdinho tá cor de lama. Cor de barro. Duas pernas. Dois perna. Duas pernas. Duas pernas. Fute de barra. Dois pernou pra trás. O jogador não ficou olhando atrás. Explodiu. Aquela silêncio explodiu agora. Agora, 2 a 1, pênalti. Quase. Nossa. Deu do Feliz, deu do Feliz. Com o Dão Ramalho. Não tem como descrever a sensação disso aqui. Da explosão que foi o gol do André Ramalho. Não dá pra descrever o ambiente, o que que é isso? Você fica arrepiado. Você fica arrepiado. O Corinthians consegue o resultado. Não vai pro pênalti. Isso aqui é uma loucura. Loucura, loucura. Olha lá. Jogadores do Corinthians fazendo o pará-copé junto com a torcida. É uma sinergia incrível. Incrível. Não dá pra descrever o que tá acontecendo hoje aqui. É uma loucura. É uma loucura. Os jogadores parecem torcedor. Torcedor parecem jogador. É uma coisa de louco que a gente tá presenciando na arena hoje. De histórico pro Corinthians. De histórico. E o craque Betano, André Ramalho. Aliás, olha a coincidência. Apresentou o cara que é holandês. E o André Ramalho veio do futebol holandês. Coisas do futebol. Olha a saída dos jogadores. Muitos abraços. Nos braços da Fiel. O craque Betano. Merecidíssimo, irmão. Parabéns aí, tá? Vou fazer uma foto aqui. Vamos lá. Primeiro de muitos, hein? Parabéns, velho. Aí, ó. O craque Betano, com esse encerramento, com essa imagem do craque Betano, da entrega, a gente encerra esse vídeo. Cara, que dia histórico a gente viveu aqui. Com a chegada do Memphis, Depay, com a virada do Corinthians, gol anulado, a Fiel enlouquecendo. Muito obrigado, Betano, por proporcionar a gente estar aqui no gramado. E, claro, trazer tudo isso pra vocês no canal. Não esquece de se inscrever, hein? Ativar as notificações. Tamo junto. Valeu, Betano. Olha lá. Pra fechar, é ele. O São Jorge. Nada detém São Jorge. Fala ali pra ele. Vai, Corinthians! Rumo à semifinal! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.